Simpro D.F. se integra a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. O Simpro se integrou à Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, que já contava com as participações da CNTE e da CUT. Criado em 2007, o grupo é atualmente formado por 255 deputados federais e 21 senadores de diferentes partidos, além de 60 entidades representativas das mais diversas categorias e atua em prol do fortalecimento do serviço público e da preservação dos direitos dos servidores. A Frente é um espaço estratégico para a resistência de tantos ataques aos serviços e servidores públicos e ao desmonte do Estado, que vem sendo promovido pelo Governo Federal. A proposta da reforma administrativa é, portanto, pauta central. Na tarde desta segunda-feira, 8 de março, o grupo se reuniu de forma remota para debater a PEC emergencial e a reforma administrativa. O deputado federal Paulo Ramos, PDT Rio de Janeiro, passou informe de tramitação de ambas. Contra a reforma administrativa, não há remendos possíveis. É preciso rejeitá-la integralmente, disse. Os participantes da reunião destacaram a importância de manter e acentuar a pressão sobre os parlamentares com as dificuldades da conjuntura atual, em que o Senado e Câmara se reúnem, debatem e votam em formato remoto. Para a diretora do 5, Rosilene Correia, que participou da reunião representando a entidade, a força da frente está na união das categorias, compreendendo que esta é uma luta coletiva e, portanto, demanda ações conjuntas. Precisamos mudar radicalmente esse cenário de desmonte e, para isso, temos que contar com a população ao nosso lado, afirmou.